Meus irmãos, eu peço aqui que você assista esse vídeo do início ao fim. É um vídeo muito forte de um irmão que tem por nome Caetano Filho. Durante uma entrevista em um podcast, ele conta, meu irmão, uma experiência sobrenatural. Ele pediu a Deus, meus irmãos, 15 dias para que ele fizesse o que ele queria, meus irmãos. Curtir o mundo, as baladas. Após ele pedir isso a Deus, ele foi viver, meus irmãos, curtir as músicas do mundo, as festas e tudo que o mundo oferece. E algo, meu irmão, sobrenatural acontece com ele. E logo após, meus irmãos, isso acontecer com ele, ele tem outra experiência, aonde ele escuta a voz de Deus dentro do seu quarto. Meus irmãos, é muito forte. Eu me emocionei muito assistindo esse relato, esse testemunho. Meus irmãos, você vai sentir a presença de Deus através desse vídeo. Eu peço que você assista, meu irmão, do início ao fim. Eu peço em nome de Jesus, assista até o final desse vídeo. E Deus toma ele de uma forma sobrenatural para falar com todos que estão ali naquele podcast, naquela entrevista, meu irmão. É muito forte. Deixe o seu joinha, meu irmão. Clique aqui abaixo. Deixe o seu joinha para que esse vídeo possa alcançar, meu irmão, o número máximo de pessoas. Vamos compartilhar essa mensagem de Deus. Preste atenção agora, meu irmão, no relato desse irmão. É algo sobrenatural que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus vai falar com você. Preste atenção. Eu me lembro num dos cotos, eu novinho, e irmã Zezé disse no circo de oração. Eu pedi a Deus 15 dias de férias. E eu vi aquilo dizendo, Deus, eu quero também. Mas só que eu olhei para um primo dizendo, vamos se dar férias. Nós fazemos igual o irmão Zezé. Só 15 dias. Depois nós voltamos. E olhou um para o outro e ele está fechado. 15 dias. Deus cria a situação para nos trazer antes dos 15 dias. Meu Deus. Eu nunca tomei álcool, nunca fumei, nunca me droguei. Vamos para a festa. E eu sempre pensava assim, vamos. E como é que nós faz? A minha irmã, casada com ele, nós disse que vai guardar o carro e nós só chega amanhã. Eu disse, tá certo. Vamos chamar outro amigo. Eu disse, vamos, se bora. Já tem sombra. A roupa que eu estava, eu disse. Quando eu chego na praça, olha um para o outro. Que nós não era para ter descido para a praça, era para ter descido para Lagedo. E naquele meio, eu fico naqueles degraus ali perto do palco. E na minha mente eu disse, mas Deus, como eu queria estar em casa agora. E eu olhei, como era bom se eles me chamassem para lá e se bora. Aí eu escutei por trás de mim, quando alguém disse, vamos pegá-lo. Eu disse, oxe, olhei e disse, não estou devendo. Aí disseram de novo, gritaram, vamos pegá-lo. Eu parado, estava parado e fiquei. Um veio pela minha frente. E outro nas minhas costas, me deu uma facada. Misericórdia. E eu pressenti, porque topou o punho. Eu na minha mente, me furaram. E o camarada da frente disse, o que foi, Galego? E eu olhei e começou a espirrar muito. Chamei meu cunhado e disse, não se bora, me furaram. Foi, não, eu disse, foi. Quando eu tirei a mão, aquele sangreiro, aquele negócio todo. Eu desci para o hospital. Quando chega, aí não demora. Vinha cheio de policial, aquele negócio todo para fazer a ficha, para entrar. Nem meu pai, nem mãe, nem minha irmã. Ninguém sabia onde nós estávamos. Meia noite em ponto. Nós dei minha entrada no hospital. Me deitei na maca. Só que, olha, o meu corpo começou a tremer. Daqui para baixo. Todo. E eu disse, meu Deus. Essa faca, ela está envenenada. Misericórdia. Eu não senti nenhuma dor. Eu só senti uma dormência no corpo. Mas dor nenhuma. E comecei dizendo, meu Deus. Se estiver envenenada, vai me matar de pouquinho. E pegaram uma sonda e a enfermeira, ela quer ir para mexer comigo. Ela colocou. E disse, se olhou para mim nos meus olhos, Galego, tu não está cuspindo sangue. Era para ter pegado no teu rins. Por a posição que nós vemos aqui. Aí eu, meu Deus. Só que aí não caiu a ficha. Eu não conseguia mais andar. Me botaram nos braços na cadeira de roda. Meu Deus. Levaram para o raio-x. E eu me lembro nítido. Quando o moço do raio-x olhou e disse, Galego. Jesus. Te deu mais uma chance de vida. E eu, mestregeado ainda por algo. Sentei na cadeira. Me deitaram na maca de novo. As enfermeiras conversaram. O médico conversou. Vamos mandar ele para Caruaru. E eu disse, Meu Deus, vou não. Vou ficar por aqui. Deitei na maca de novo. Uma poça de sangue. E naquele meio. A ficha foi começando a cair. Eu disse, Deus. Está tudo errado para mim. Estava no lugar errado. Meu Deus. O dia estava errado. Estava escutando o que não devia a Deus. Ninguém sabe onde eu estou. E naquela maca. Quando eu estava sendo costurado, eu disse, Deus, me dê só uma. Uma chance. Que eu não volto mais. A colocar os pés dentro de uma festa. Eu te sirvo. Com tudo que eu tenho de melhor. Eu saio dali. Quando chega em casa. A vizinhança toda sabia. E esperava a volta de Caetano novamente. No caixão. E eu chego. Acredito que umas seis horas da manhã. Estava arrastando. Me deito. A multidão lá. Em casa. E quando deu umas quatro horas da tarde. Que eu me acordei. Entrou uma irmã. E quando entrou a irmã. Hoje eu não lembro. Não sei quem foi. Ela entrou. Olhou para mim. E disse. Menino. Os quinze dias que tu pediu de férias. Ixi. Tá começando hoje. Tá sem falar na terra. Meu Deus do céu. Foi quinze dias certinho. Eu só saia da cama. Para o banheiro. E do banheiro para a cama. Era para ter atingido. A faca passou entre os rins. E passou entre o osso do fêmur. Meu Deus. Quando o médico bateu dizendo. Como é que ela entra por aqui. E não atinge nenhum órgão teu. Miraculoso, né? E eu naquele processo de se libertar de festa. Aí meu tio. Me chama. E me disse. Caetano. Tenho uma proposta para tu. Diga. Ué. Tu quer levar minha filha. Para uma festa. Na casa de show. Eu te dou isso. Te dou isso. Te dou isso. E eu com a bíblia pequenininha. Descendo para a igreja. Aí disse. Quando eu vim. Eu lhe dou a resposta. Mas minha mãe estava dizendo. Eu vou. Depois desse ato. Eu vou. Quando eu boto o joelho. Na igreja. Que me levanto. Deus usa o irmão. Caetano. Se tu for para a festa. Dessa vez tu volta dentro do caixão. E daquele dia. Eu disse. Deus. Eu estou liberto. É o Deus que visita. Glória a Deus. Eu digo irmão. Eu não gosto. É poucas as vezes que eu falo. Na casa do meu pai. Tem uma cama. No segundo quarto. Onde eu dormia. Uma cama de solteiro. E uma de casal. E entre as duas. O corredorzinho. Ali. Era meio conto com Deus. E era nessa noite. Que o amigo. Dizia Caetano. E na casa do meu pai. Não tinha gesso. Nem tinha PVC. Dava para escutar. Do quarto do outro lado. E eu dizia. Mãe. A senhora está me chamando. E ela o que? Disse. Não. Isso eu vou dormir. Três horas da manhã. A voz de novo. Caetano. E eu disse. Ai Deus. Nítido. Como eu estou falando agora. Ai eu oro para ouvir a voz dela. Ore. E eu disse. Deus. Aqui está tão bom. Deixa eu orar aqui. Deitado. Ele disse. Não. Desça. Disse. Hoje não. Eu falo com Deus assim. Hoje não. Cochilei. A voz de novo. Desça. Disse. Não. Quando eu cochilei aqui do lado. E virei para o outro. Eu não chamo. Isso é para mim orar. Eu disse. Deus. Vai pôr. Eu vou morar. No joelho. Frio. 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 Chegou o momento. Eu disse. Eu vou me deitar. Deus. Isso aqui. Congelou. Eu tenho dificuldade para respirar. O chão todo suado. Muito frio. Eu disse. Deus. Eu quero a tua presença aqui dentro. Quatro. De meia da manhã. Eu vou ficar de joelho de novo. Não vou colocar a mão na cama. Mas eu quero que o senhor se sente na minha cama. Ouça essa experiência, meu irmão. É tremenda. Ouça só. É diferente. Eu disse. Deus. Eu estava com a mão assim. Eu estou tirando minhas mãos. Para o senhor se sentar. A cama estalou toda minha. Meu Deus. Mãe perguntou de novo. O que é? Disse. Deus. Entrou agora dentro do meu quarto. E não venha porque ele está aqui dentro. E eu. Entrou. Veio uma emoção. Um algo tão bom. Que eu disse. Deus. Esperava o senhor sentar na cadeira de ouro. No trono real. E tu viesse na minha cama. E a voz dele nítida. Disse. Por isso que eu te chamei. Porque eu te quero como amigo. E na hora. Que eu te chamar. Me obedece. Aleluia. Outra vez ele me chamou. E eu disse. Deus. Está certo. Eu oro. Mas eu senti o abraço dele. Eu saí para fora. No quintal. Olhei para as estrelas. Dizendo. Deus. Eu sei que o senhor. Existe. E eu vejo. Quando a luz liga. Minha mãe. Vem. O que é? Se eu estou conversando com um amigo. E eu. Faço. Um relacionamento com ele. E sustento. Na hora do não. Já deu muito não. E eu disse. Meu Deus. Mas eu orei tanto. Se eu dar o não. E Deus. É. É para você saber. Que não é tu. Sou eu. Que Deus. Abrace. A tua família. Aleluia. Aleluia. O nome de Deus. Está sendo. Lançado. Amém. Por amor de uma alma. Meu Deus. A majestade. A glória. O resplendor dele. Amém. O que usa seus meios. para falar conosco. No abraço. É. No vídeo. Do podcast. É. Numa mensagem. Numa paz. Numa perda de mão. No vento. Quando é soprado. Nas árvores. Ele sobra. Aqui dentro. Aleluia. Está acalmando. Uma tempestade. Por amor. A uma mulher. E ela sabe. Tanto. Que Deus está falando. Porque Deus está liberando. Uma cura. Amém. Nós queremos. Receba onde você está. Que o diagnóstico. Era a morte. Mas o amigo. Diz. Eu sou vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a potência. Das potências. Ele é mesmo. Quando ele entra. Ele abala as estruturas. Ele é o guarda. Diz a ele. É o alfa. É o onga. É o princípio. É o fim. É o melhor perfume. É a rosa de Saron. É o que esquadrilha. O nosso coração. É. Deus é tão profundo. Que antes. De nós pensar em existir. Diz. Eu já era. Antes do começo. Ele diz. Eu já sei o fim. Aleluia. Porque a igreja. Não é a esquadra parede. A igreja é nós. É verdade. Isso não é nós. E onde tem um. Dois. Ou três. Eu sempre gosto de dizer. Que ele está no meio. Ele é o centro. Aleluia. No meio da luta. No meio da luta. Mais difícil. Isso me coloca no meio. A sadraque, mezaque, abide e nego. A fornalha aumentada no máximo. Meu Deus. E Nabucodonos ou disse. No meio. Eu vejo um quarto homem. Parecido filho dos deuses. Ele é Deus. No meio da tempestade. Quem aparece é Jesus. Aleluia. No meio da vida de alguém aqui dentro. Quem está aparecendo é Jesus. Amém. Aleluia. Deus manda alguém descansar. Ele zela. Ele guarda. Aleluia. Foi aberta essa porta. Para trazer vida. Amém. Para a vida de alguém. Amém. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus paira sobre esse ambiente. Aleluia. E a glória da segunda casa sobre a tua vida. Já está se estabelecendo maior do que a da primeira. Aleluia. Alguém do outro lado da telinha. Já está sentindo a presença de Deus. Porque Deus vai dentro do quarto escuro. Diz ao mal só até aqui. E não mais adiante. Porque o arco do forte foi quebrado. A maldição foi lançada fora. Deus está trazendo a novidade dele sobre tua vida essa noite. E diz alguém. Aguarde para me agradecer. Aleluia. Aleluia. Ele é o grandão. Aleluia. O irmão. Levanta tua mão. Ele é Deus de milagre na tua vida. Aleluia. Ele está movendo. Não vai dar certo não. Já deu certo. Aleluia. Alguém precisa ver. Prepara uma palestra bonita. Aquele negócio bonito. Nós vivemos Deus. Nós é Deus. Nós respira Deus. E Deus está colocando a resposta na tua mão hoje. Aleluia. Ele quebra o arco e corta a lança. Pega os carros no fogo. E aguarda. Porque a porta que estava assim. Ele está fazendo assim. Aleluia. Ele é mistério na tua vida. Aleluia. Ele está mandando o recurso. Que tu viu na internet. E disse. Eita Deus. Um dia eu compro. Olhar-se no Black Friday. Eita Deus. Eu vou além. Eu não preciso de promoção. Aleluia. Ele está movendo. Ele vai entregar na tua mão. E tu olhasse. Meu Deus. Que tecnologia. Que negócio. Acrescentava tanto. Recebe hoje. Na tua vida. Deus está visitando alguém do outro lado. Ele te ama. Aleluia. Ele te ama. A aliança foi feita. Ninguém quebra. Ninguém quebra. Tu tem um amor. Aleluia. Aleluia. Tu conta as horas para chegar em casa. Aleluia. Não fica só nenhum. Eu te dou outro. Aleluia. Palavra de Deus. Está se cumprindo sobre tua vida. É o milagre. Está vivo. É o milagre. E ele estende a mão e te guarda. Amém. Aqui vai ser lugar de culto de ação de graça. Eu creio. Ele é o que esquadrilha nosso coração. Ele é o que coloca. A gota do seu remédio na divisa da alma e do espírito. Ele é o que nos sonda. Ele é a mais profunda. Harmonia e amor que nós temos. Ele é puro. Ele é santo. Ele é bendito. Ele é amigo. Ele é pai. Ele é nossa mãe. É um irmão. Ele é o que nos abraçou. Aleluia. Quando ninguém abraçou. Ai, Jesus. Ele nos amou. Quando a religião nos reprovou. Ele nos perdoou. Quando nós não teve força. Ele é Deus. Ele é só. Ele é o que nos reprovou. Ele é o que nos deixou. Obrigado.